Oi meu filho, foi através das minhas rezas que hoje você tá conseguindo realizar seus sonhos Oh meu Deus E eu tenho certeza disso, que é a fé que a senhora tem, que passou pra gente, que a gente consegue realizar todos os sonhos, viu? Obrigado por tudo, é nosso, é pra senhora É nosso, meu amor É nosso É nosso, viu? Oi toda a turma aqui, gente, obrigado pelo momento Olha que lindo Ele agora tá de carro novo, ele era o único lá de casa que não tinha carro, que andava de motinha, no sol quente Mas quando conseguiu também, né, foi logo um completo E é maravilhoso esse carro, tu viu o bagageiro dele, o tamanho Dá pra nós ir até aqui, deixa eu ver aqui, abre aqui Ele é chique, olha como é que ele abre aqui, ó, só Abre lá também Aí, ó Dá pra ir uma pessoa aí dentro Dá pra esconder um aí dentro e levar outro dentro, viu? Entra aí, ó, a primeira vez ele entra no carro, regula o banco aí, do jeito que tu quiser Aperta Tá, deu Eita, como é mesmo? Ó, é aqui na frente, ele regula Pra ligar, é bem simples, pé no freio, botão start-stop, tá? Ele liga apenas o botão Pera aí, tô só pequeno Ele liga apenas o botão, tá, né? Ele tá muito feliz, amiga, ele tá tão agoniado, ele já deu uma dor de barriga Ele já passou mal, pensa na agonia que ele tá Mas merece, meu irmão, merece Trabalha muito, me ajudou muito Merece, olha ele ali todo feliz Né não, Núbia? Tá Núbia com o textozinho agradecendo Olha, ó, esse momento é importante Que a mamãe vai botar o texto pra abençoar o carro Abençoe, Núbia Que Nossa Senhora desteiro me defenda De acidente, de assalto E todos os mal Me sigam por onde você andar Que você seja muito feliz Amém, Núbinha Obrigado, viu? Gente, obrigado também a minha família Que sem eles nada disso seria possível O apoio de vocês, seguidores, família Que agora a gente é uma família só, tá? Nicole, muito obrigado por estar aqui comigo também A minha família Pitou com meu cachorro, todo mundo Eita, ele tá agradecendo a minha gente Até o cachorro dele Chega, bateu um retrato aqui, Darilene Aqui fora, olha, com laço Eita, e viemos pra estrada Pro Arara Azul pra levar o carro É potência É potência Ele agora está no carrinho dele, né? Não, todo no ar condicionado E a Núbia aqui do lado Núbia, olha, quando eu estiver viajando agora Precisou de ir no supermercado Precisou de levar o boinha no médico Ela vai trabalhar De Uber, né? Ela vai, ela tem uns correzinhos dela A profissão dela O que tu acha de eu trabalhar de Uber? De Uber, eu acho que arrebentava a boca do balão Aí, do balão da boca No casamento já vai dar pra ele levar alguns convidados, né Núbia? É, mas eu vou beber Ah, não pode Mas vai ter o motor É, mas dá pra levar daqui de balsas Ah, mas eu amei o carrinho dele Ele merece demais, gente Tem trabalhado Faz as consultorias dele nas empresas Conseguiu juntar um dinheirinho Nós demos um empurrãozinho Jesus abençoou Tem esse empurrãozinho E ele está no carrinho dele Dele Jesus é bom Jesus é maravilhoso Jesus é maravilhoso Eita, a musiquinha da Núbia Maria passa na frente Eita, a musiquinha da Núbia, gente Pra agradecer que ele conseguiu comprar o primeiro carro dele Como é, Núbia? Jesus é maravilhoso Maria é maravilhosa Eita, ela tem a musiquinha dela lá Ela tem Mas merece Acreditem nos seus sonhos Que Deus abençoa Deus prospera Façam o bem Trabalhe honestamente Que Deus Uma hora vem Com certeza Muito chique O carrinho dele, gente É dele É meu É meu É meu Eita Quem manda nessa raba?